Olá, meus queridos! Fala, meu povo! Vou até bater aqui essa claquete, ó. Projeto novo chegando, olha só! O Youngcast está sendo estreado a partir desse momento, nesse canal maravilhoso que vocês tanto amam. Eu sei que agora, se eu tivesse aqui uma plateia de 10, 15 pessoas, todo mundo ia estar aplaudindo bastante, comemorando bastante, porque é um grande avanço para nós. Estamos chegando com esse projeto, que é o projeto do Youngcast, que é o nosso podcast. Lembrando que esse espaço aqui é o espaço onde a gente deseja que você se sinta sempre à vontade de estar presente, comentando nos vídeos, deixando a sua opinião, o seu comentário. Você é importante para a gente. Então, já iniciamos esse projeto dizendo para você, nosso maior alvo é você que nos assiste. Então, fiquem à vontade, vocês estão aqui no Youngcast, o lugar onde vocês podem, de fato, se sentir em casa. Antes da gente seguir, é importante que você, neste momento, se atente, porque tem um botão que está olhando para você e dando um sorriso. Esse botão é o botão do inscrever-se. Então, faz o seguinte, vamos lá, eu espero. Clica aí no botão de se inscrever. Clicou? Agora, ative as notificações, clique nesse botãozinho onde tem o sino, ative as notificações, porque toda vez que a gente chegar com o Youngcast, você vai receber de primeira aí uma notificação dizendo que a gente chegou. Fechou? Tudo certo? Vamos seguir, então? Nós estamos começando este programa, como eu falei para vocês, é um podcast com uma visão que atinge diversas áreas e nós já decidimos começar de forma internacional. Porque o meu convidado, ele é um convidado muito especial, um estrangeiro aqui no Brasil e que está fazendo um trabalho maravilhoso, está aí se tornando uma referência entre os missionários aqui no Brasil. E ele decidiu aí entrar em um avião, pegar um voo com destino a São Paulo, mais precisamente, aeroporto de Guarulhos, aqui no Brasil, e chegar com todo o carinho para a estreia do nosso Youngcast. Senhoras e senhores, eu estou aqui de frente com o meu querido amigo Ilídio Boaventura! E aí, Ilídio, tudo certo, cara? Tudo certo, tudo certo, graças a Deus. Que top! Eu já quero agradecer, eu quero te agradecer muito por você ter aceito aí o meu convite, estar aqui batendo esse papo comigo. desde quando eu chamei ele, eu falei, Ilídio, quero você no podcast. O Ilídio tem uma agenda muito corrida, mas ele falou, não, opa, demorou, Young, vamos estar juntos. Quando você marcar, eu estou aí com você. Marquei hoje e aqui está ele estreando. Benção, benção, benção. Obrigado, meu amigo, por estar aqui e ter aceito o convite. Obrigado, obrigado. Eu é que agradeço o convite, muito obrigado por sempre se lembrar de mim, por não desistirem de mim, me trazendo a esse lugar, me sinto lisonjeado, muito grato mesmo. E eu quero saudar todos os ouvintes, a todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe todos vocês e a nossa oração é que esse momento seja um momento gratificante para a sua vida, não apenas no presente, até mesmo no futuro. Ele que, por sinal, eu falei assim, antes da gente começar a gravar, eu falei, pô, preciso, vou receber um convidado angolano, então preciso do quê? Preciso estar a caráter, ó. Aí eu já aproveitei aqui esse presente que eu ganhei do pastor Daniel Nogueira, lá do pessoal da Máfia, falei, não, já vou utilizar. E sem querer, querendo, olha como o meu convidado veio hoje, já veio combinando comigo, mano. Foi de Deus, hein, foi de Deus, hein, foi de Deus. E isso mostra harmonia, né? Uma conexão divina, uma conexão boa. Olha que top, eu gostei. Sinal que vai dar tudo certo aqui hoje. Eu gostei dessa palavra, estamos aqui, ó, em harmonia. E detalhe, a camisa dele, ele veio ali com um leão, que tem uma grande representatividade. Sim, um leão da tribo de Judá. Sim, representa muito para você, né, meu amigo? Isso, isso. Leão da tribo de Judá fala de Jesus, né? E nós sabemos que ele morreu como um cordeiro, mas está vivo como um leão. Morreu mudo, mas agora ele tem soltado a sua voz, mostrando que quem manda ele? Quem o senhor é ele, quem é rei ele? Morreu como um cordeiro mudo e agora está como um leão. Gente, eu posso dizer uma coisa para vocês? O Ilídio Boaventura, eu conheci o Ilídio, foi ali junto com o Leandro da Wed, da Wed Music. Isso. E aí eu, cara, eu vi o Ilídio pregando e eu falei assim, que nível de aplicação que Deus deu para ele? Porque, cara, é fora de série as aplicações, as mensagens, a forma com que Deus usa ele. Assim, eu fiquei completamente curioso de conhecer a história dele e eu vou poder ter esse conhecimento hoje. Por isso que, particularmente, para mim, representa muito aqui essa estreia e esse episódio. Antes da gente seguir, é importante que você acesse aí a nossa descrição deste vídeo. Nós temos aí os nossos patrocinadores, então. E para você que, assim como eu, gosta de um bom perfume, é claro que o pessoal da Perfume Express é a nossa melhor indicação. Eles estão com a gente também nesse projeto e a gente recomenda para você. Para facilitar, é claro, a gente insere aí na tela, deixa as informações para você na tela, para que você possa aí ler o QR Code, acessar o site da Perfume Express, fazer aí o seu pedido e adquirir o seu perfume, que é 100% original, produtos importados e todos com selo ADPEC, que garante aí a importação do produto, tá bom? Essa é a nossa recomendação e para você que tem a sua empresa, você que tem a sua empresa, o seu serviço ou produto e deseja divulgar nesse projeto de podcast que nós estamos agora estreando e vindo com tudo, não perca essa oportunidade. Por aqui vão passar diversos homens e mulheres de Deus, pessoas que vão edificar muitas vidas, gerando muitas visualizações e visibilidade para a sua marca e isso é importante, é claro. Então, se você quer se tornar um patrocinador desse projeto, nós vamos deixar aí as informações e os caminhos para você na tela, para que você possa estar aqui com a gente, a sua marca representada aqui no nosso Young Cash. Vamos lá, e aí? Fala comigo, Lídio. Uma coisa que eu estou curioso para saber, você é um angolano, precisamente ali de Luanda, na Angola, e está aqui agora chegando no Brasil. Qual foi a primeira coisa assim que você, eu acredito que talvez seja o trânsito de São Paulo, né? Não sei se é isso. Mas qual foi a primeira coisa assim que você chegou aqui no Brasil e falou, nossa, isso aqui é tão diferente? Tipo assim, a princípio eu não vim direito para São Paulo, eu vim pelo Rio de Janeiro. Ah, legal. Isso, desci lá no aeroporto internacional do Rio de Janeiro e a primeira cidade a conhecer daqui do Brasil, isso é andando, foi, como é que chama aquela cidade? Uma cidade, uma cidade muito rica do Rio de Janeiro, Copacabana. Copacabana, legal. Isso, e aí eu observei as praias, a estrutura, na verdade ela tem um nome certo, Cidade Maravilhosa, né? A Cidade da Maravilha, então eu amei bastante estar lá, o pessoal também, a forma que fui recebido, a maneira que eu pude lidar com alguns brasileiros, foi muito top. E eu glorifico muito a Deus pelo país que o Brasil é, eu digo que é o melhor país do mundo, na minha opinião. É isso, isso dá para perceber, porque já são 10 anos que você está aqui no arredo do pé, filme forte. Já estou muito tempo aqui e vou falar para você, tipo, o povo brasileiro é um povo muito calorento, muito receptivo. Não sei se existe uma outra nação tão receptivo como vocês, vocês sabem lidar com pessoas, sabem receber pessoas. Estando convosco, ainda que estiver em um ambiente, tipo, desconhecido para a gente, a gente se sente seguro, a gente se sente confortável. Então você tem essa capacidade de nos deixar confortáveis. Então, na minha opinião, até o momento, o Brasil é o melhor país que existe, para mim, na minha opinião. Em disparada, né? E como é, assim, esse trabalho que você faz aqui no Brasil? Fala para a gente um pouco sobre Lídio Boa Aventura no Brasil. Com qual finalidade você veio, o que você faz? Então, quando eu vim no Brasil, a princípio, homem de Deus, tipo, eu, lá em Angola, fazia parte de uma turma da palavra. É um grupo de jovens que estudavam a Bíblia, pregavam, oravam. Os dias das nossas reuniões eram todas as segundas-feiras, das 23 horas até 5 horas da madrugada, orando, lendo Bíblia. Mas era mais oração. Ficavam 3 horas de oração sem parar, 4 horas. Então era um ambiente muito espiritual. E nessa turma da palavra, tinha o nosso mentor, porque em Angola, geralmente, quando você prega, tem que ter um mentor, alguém que te instrui, um mestre. Verdade que existe pastor, porém, lá também tem esse contexto de existir um mentor, um mestre que vai te ensinando, te disciplando, você como pregador. Saber te instruir é tipo uma referência para você. Por exemplo, quando Jesus Cristo começou o ministério, perguntaram sobre ele de algo. E ele falou, olha, só vou responder a vossa pergunta, se vocês me responderem a minha pergunta. João Batista batizava com que autoridade? Então vimos que Cristo usou uma referência, que era o João Batista. Então em Angola é assim, geralmente, todo pregador que é um Jesus, entre aspas, tem uma referência que é um João Batista, entre aspas. E esse João Batista, para mim, foi o mentor sadraque, Manoel Lufuaquenda, um angolano, Deus usa muito Angola na pregação. Foi ele que me instruiu, junto aprendemos, ou com ele aprendi como elaborar um sermão, buscar mais de Deus. E ele, uma vez, falou comigo, olha, Elidio, eu estou vendo que você está se destacando, vendo o meu esforço em querer aprender mais. Ele disse, olha, eu vou criar um projeto para você ir no Brasil, e você fazer a faculdade teológica, e quando você vier aqui, implementar esse ensinamento para nós aqui também. Tipo, na visão de ter uma escola mais física, porque até então nós orávamos num quintal, numa casa, mas o nosso projeto era ter uma escola, e ali dar alguns ensinamentos teológicos. Então, quando o sadraque falou isso para mim, brotou no meu coração um desejo de vir no Brasil, desejo de aprender no Brasil. Por quê? Porque, além do sadraque lá em Angola, eu tinha referências brasileiras, como Marco Feliciano, como Silas Malafaia, como Abílio Santana, especialmente o Marco Feliciano. Foi um cara que muito me impactou, muito marcou minha vida, de tal forma que lá em Angola me chamam como Marco Feliciano Angolano. Eu pregava como ele, até a linguistina dele eu imitava, o toque de Kung Fu. Não, você e mais uma boa quantidade de pregadores aqui no Brasil. Tirar o blazes e tudo, então, foi ele que me deu muita inspiração. Vim aqui no Brasil com um objetivo, na verdade, eu vim buscar algo, mas Deus me mostrou algo. Sabe quando o pai de Davi falou, Davi, leva pão nos irmãos e me traga notícia? Davi foi buscar notícia, mas virou a notícia, entendeu? Tipo, é Deus usar algo que você queria fazer para te mostrar realmente o que você precisa fazer, entendeu? Então, diria que não fui eu quem vim, foi Deus quem me trouxe nessa nação brasileira e está colocando no meu coração alguns projetos, não só pelo Brasil, mas também pela minha nação angolana. E, graças a Deus, está indo tudo bem. E, pela misericórdia de Deus, tenho sido bênção para resolver problemas emocionais, espirituais e até mesmo financeiros de algumas pessoas. E hoje já são dez anos completos que você está aí. Então, o caminho já tem dois anos, faltam alguns meses. Se eu tentar analisar, acho que já são mesmo dez anos já. Já uns dez anos que você está aí nessa estrada. Isso. E quais são as maiores barreiras, por exemplo? A gente sempre sabe que... Nós sabemos que tem missionários brasileiros que vão para a África. Sim. E, quando a gente conversa com esses missionários, a barreira principal, além de ser um povo diferente, uma cultura diferente, mas uma das barreiras principais que a gente encontra e percebe no diálogo com esses missionários brasileiros é a questão mais associada à religião, à feitiçaria, à bruxaria. Coisa que aqui no Brasil, talvez, é tido como religião, mas em algumas regiões da África é como uma cultura, que é normal para o povo. Agora, se a gente fazer o inverso, qual é a maior barreira que um missionário africano encontra no país como o Brasil, por exemplo? Tipo, tocando na questão de bruxaria, e algo muito importante também de ser frisado, eu tenho uma filosofia que diz o seguinte, cada região existe a sua potestade. Cada região existe a sua potestade. Por exemplo, se nós irmos para a África, de onde eu vim, você vai perceber que lá existe muita bruxaria. Bruxaria, lá tem muita bruxaria demais, demais, demais. Você vê bruxaria nas igrejas, inclusive tem pastores lá que buscam feitiço para pastorear a igreja, é isso. Tem pastor que não é pastor, é um bruxo vestido de ovelha, entendeu? Alguém que busca feitiço com a intenção de desviar, com a intenção de ganhar mais público, de ter mais pessoas lá na igreja, mas na verdade a intenção dele não é levar essas almas para Deus. A intenção dele é o status, fama e também o meu financeiro. Então, lá a bruxaria é muito forte na África, muito forte mesmo. Lá se vende feitiço na rua. Tem lugares lá nos mercados que você compra feitiço com a intenção de matar alguém. Se irmos na Ásia, nós vamos deparar com o quê? Vamos deparar com a idolatria, um povo muito idólatra na Ásia. Se nós irmos para a Europa, nós vamos perceber que lá existe muita frieza. Agora, se existe uma potestade aqui no Brasil, eu posso dizer que é a prostituição. Aqui, a prostituição é muito forte aqui no Brasil. Por isso, não é normal nós vermos, tipo, cantores que Deus está levantado e, de repente, vira homossexual. Entendeu? Embora que exista uma explicação científica quanto à homossexualidade, mas nós que cremos em Deus, cremos na Bíblia, percebemos que existe uma força maligna por detrás disso. Então, existe essa prostituição que existe no Brasil. Não é normal pastores caindo em adultério, pregadores em fornicação. O índice de divórcio é muito grande aqui no Brasil. Então, diria que um dos grandes desafios ou a potestade que tem muito imperado nessa nação é a área da prostituição. Entendeu? Comparando quando tu disseste a respeito da bruxaria na África. Então, se na África tem bruxaria, diria que nas Américas existe muita prostituição. E vou dizer para você, enquanto a potestade de lá nos leva na oração, a potestade daqui não nos leva na oração. Porque aqui dá muita força na nossa carne. E por ter tanto desejo da carne, a gente se acomoda, a gente não ora, não busca. Conforme diz um homem de Deus, que quando a gente para de orar, a gente peca. E quando a gente começa a orar, a gente para de pecar. Ou seja, o pecado te deixa parar de orar e a oração te faz parar de pecar. Entendeu? Já lá na África, não. De tanta bruxaria, não tem como. Você ora, busca, se entrega mais a Deus. Talvez seja por isso que lá o cristianismo é muito forte e o povo lê muito avivado. E qual foi a maior experiência que você teve antes de vir ao Brasil, ainda na África? Sim. Com essas questões místicas, assim. Olha, uma vez eu fiz parte da Jocum. Jocum é um centro missionário. Eu fiquei lá internado aprendendo sobre Bíblia. Me preparar para missões. Foi lá onde eu fui consagrado a missionário, na Jocum. Então, nós temos o período teórico e o período prático. No prático, nos levaram a uma igreja, que vou dizer para você, amigo. Fazendo prático naquela igreja, uma boa parte do povo lá dentro estava todos endemoniados. Muitos endemoniados. Não era uma igreja pequena, era uma igreja grande. Mas, a maior parte, todos endemoniados. Ali nós orávamos, até que eu fui na... Até não fui na casa desse alguém. Se alguém me envia um autão em um encontro, conversar comigo. E ele, assim, conversando. De repente, eu comecei a orar e o demônio se manifestou nele. E ele, enquanto eu expulsava, ele me rogava. Falar, por favor, não me envia no inferno. Por favor, não me envia no inferno. Me tira, me leva no outro lado dessa região, mas no inferno não. Me implorando. Isso, o demônio... Me implorando, para mim, eu não lhe ordenar para ir no inferno. Ele não queria ir no inferno. Nossa. Ele queria ir em um outro lugar, mas que não seja inferno. Aquilo me fez lembrar de Jesus quando expulsou o demônio do Gadareno, lembra? Sim. Rogava para não ir no Hades e pedia tempo para entrar nos porcos. Sim. Ali, entendeu o quê? Que o que os demônios, na verdade, querem é dominar território. Entendeu? O demônio que estava no corpo daquele homem, assim como estava no corpo do homem que Jesus expulsou, existia, são demônios territoriais. Aquilo que eu falei para você, potestade. Tipo, por mais que ele saia de você, ele quer dominar território. Entendeu? E tem um pavor quando você fala de levá-los pelo inferno. Pelo menos é isso que eu entendi nas experiências que eu tive e nas experiências que eu vi a respeito de Jesus de Nazaré. E foi o que te marcou, né? Isso marcou muito. Sobre demônios me marcou muito. Agora, sobre Deus, muitas coisas me marcaram. E bem mais, né? Meu Deus, meu Deus. Muito forte. Fala para a gente um pouco sobre as suas experiências com Deus. Com Deus. Isso principalmente no período que eu estava já querendo abrir mão de tudo para viver só do ministério. Eu estava no ensino médio, entendeu? No ensino médio lá, o professor dava aula de física. Foi uma aula de física porque eu fiz ciências físicas e biológicas. Enquanto o professor dava aula, eu achei algo muito interessante. Ele me dava aula de física, mas eu não entendia a física. Entendia Deus me chamando para a obra missionária. De tal forma, quando ele ensinava, eu sentia arrepio no meu corpo. De repente, eu sentia muita presença de Deus e eu conseguia perceber que Deus estava no meu lado direito. Eu sentia ele de uma forma pessoal. Não uma força, não um arrepio muito mais do que isso. Aí, eu comecei a perceber que Deus é muito mais do que isso. Deus é uma pessoa. Entendeu? Aí, eu comecei a sentir esse Deus no meu lado direito. Aí, quando eu levantei a cabeça para mim ver quem não tinha ninguém, mas sentia ele no meu lado direito. De tal forma que o meu braço direito parecia que pegava fogo. Eu sentia uma quentura muito forte. E quando eu abri a boca para pronunciar alguma palavra, eu comecei a falar em línguas estranhas. E ali, eu comecei chorando muito. E no meu peito, via um gemido. Eu conseguia sentir como se Deus me chamasse para fazer missões. Entendeu? E eu conseguia sentir o gemido das pessoas que sofrem, pessoas que estão mal. Aí, eu pedi licença no professor. Porque lá em Angola, para você sair da sala de aula, tem que pedir sempre licença. De uma forma educada, pedi licença no professor. E quando eu fui no pátio da escola, abelho dizendo, eu chorava, pensava em Deus. E aí, eu estava tomando a decisão. Depois daquela formação, abrir mão de tudo. E me entregar na obra missionária. Porque o futuro me chamava. Deus me chamava. A obra me chamava. Agora, você como um missionário, não só para o Brasil, mas para o mundo. Eu acredito que você deva concordar comigo de que o mundo está um caos. Está doente. Vou falar para você, cara. Tipo, nós estamos em um tempo muito crítico. E a tendência é piorar. Jesus fez uma pergunta antes daí. Será que quando o filho do homem via xerá fé na terra? Não foi o homem quem perguntou. Não foi o Paulo quem perguntou. Não foi Pedro. Foi o próprio Cristo. Se Cristo fez essa pergunta, é porque ele viu o futuro. E ele sabe de tudo. E ele perguntou. Será que quando o filho do homem voltar, achará fé na terra? Então, eu entendo. Quanto mais se aproximar o fim, mais a tendência das coisas é piorarem. Porém, nós como crente devemos seguir o exemplo de Samuel. Mesmo estando em um ambiente corrupto, em que os filhos de Eli se prostituíam, Samuel mantém a integridade, cresceu na integridade e viveu a integridade. Porque é possível viver em uma terra suja e estar limpo. É possível estar no mundo de pessoas falsas e ser verdadeiro. É possível, sim, estar no mundo dos maus e ser bom. Porém, você vai sofrer retaliações, né? Você vai sofrer. Porque nesse mundo, os bons são humilhados e os maus são exaltados. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que quanto mais bom em Deus você ser, ainda que te pisarem na terra, serás honrado no céu. Então, o nosso galardão é de cima. A nossa honra vem de cima. E a nossa exaltação vem de cima também. E a gente percebe, pastor, até algo muito interessante. A gente percebe que o nosso meio, voltando agora um pouco mais ali para o gospel, né? Centralizando aqui no nosso meio. Vivem ultimamente tempos de discussões, de pessoas que estão realmente saindo do meio. Pessoas deixando de cantar. Pessoas deixando de estar nas igrejas. E essas pessoas, a maioria delas, com discursos de, olha, esse meio é um meio muito poluído. Esse meio é um meio muito sujo. Esse meio é um meio que não vale a pena. O quão preocupante é isso que acontece no nosso meio, na sua visão? Olha, isso é muito preocupante. Porque Jesus disse que a igreja, em outras palavras, é o sal dessa terra. E se o sal for insípido, como havemos de salgar a terra? Então, se nós somos o sal da terra, vamos colocar na nossa mente como se a terra fosse carne. Entendeu? A carne sem o sal apodrece. Então, a culpa do carne apodrecer não é na carne em si, é a falta de sal. Entendeu? Talvez o mundo está apodrecendo porque a igreja não tem sido o sal que ela tem que ser. Então, quanto mais sal nós formos, mais a terra pode ser conservada. Conseguis me entender? Porque quando a carne não tem o sal, ela apodrece. Então, quando o mundo perde o sal que se chama igreja, ou quando a igreja para de fazer o seu papel como sal da terra, a tendência do mundo apodrecer é resultado exalar mau cheiro, subir as ternarinas de Deus, aí provocando a ira de Deus para a humanidade. Então, o conselho que eu dou para a igreja, para os pregadores, os pastores, por mais que estamos em um tempo muito difícil, muito difícil mesmo, mas é possível sim, ainda mantermos a integridade. Algumas vezes talvez você pode dar alguns deslizes, tombar em pequenas pedras, cair, mas ergue-se, se coloca de pé. Entendeu? Tenta rever os teus princípios, não desistir daquilo que Deus tem para a sua própria vida. Sim, continuar, né? Continuar, não desistir. A questão é não desistir. Ainda que for dolorento, continue. Ainda que for sangrento, continue. Ainda que te pisarem, continue. Ainda que te cuspirem, continue. Porque os que vencem na vida não são aqueles que nunca sofreram. Sim. Quando o nosso convidado é um convidado muito conhecido e famoso, o celular dele toca e toca com muita frequência. Agora, e já aproveitando o gancho, se você está gostando desse bate-papo, comenta aí, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Comenta para a gente o que você está achando desse papo, porque nós temos muita coisa para conversar. Mande aí a sua pergunta para a gente estar fazendo aqui para o pastor Elidio Boaventura. Então, pastor, dando andamento. É basicamente isso, né? Isso. Continuar a caminhar, a andar, não desistir, não parar, mesmo que tenha caído, levantar, sacudir a poeira. Tipo assim, você continuar firme, entendeu? Tipo, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas você continuar firme em Deus, você vai sangrar algumas vezes, alguém vai cuspir em você, alguém vai pisar em você, alguém vai vender você, alguém vai rejeitar você, porém você tem que manter o foco, nunca desistir. Você vai sofrer, mas não desiste, vai ter dor, mas não desiste. Porque na vida os que vencem não são aqueles que nunca sofreram, na vida os que vencem são aqueles que nunca desistem. Ainda que eu sofri, não vou desistir. A vitória está lá no final. A vitória está lá no final, entendeu? E no ringue da vida não vence quem bate mais, vence quem suporta mais. Por exemplo, na cruz do Calvário, foi o diabo que bateu mais. O diabo bateu em Jesus, mas Jesus suportou. O diabo bateu, Jesus suportou. E no final de tudo, quem venceu não foi o diabo que bateu muito, foi Jesus que suportou muito. Então, a grande questão é o quanto você sofre, é o quanto você suporta. Vou repetir. A grande questão é o quanto você sofre, é o quanto você suporta. Por mais que a vida bater você, suporta. Por mais que os homens baterem você, suporta. Por mais que humilharem você, suporta. Como diz um psicólogo, os fracos são suportados, mas são os fortes quem suportam. Uau! O João é um exemplo disso. O João é um exemplo disso. O João suportou. Isso mexeu com o diabo. Cara, como é que é possível? O cara perde tudo o que tem, mas não desiste. Só que o diabo não sabia que o Jô pode perder tudo o que tinha, mas não pode perder o Deus que tem tudo. Eu até perdi tudo o que eu tenho, mas nunca perdi o Deus que tem tudo. Então, se o Deus que tem tudo está comigo, tudo o que eu tenho não vai me dar Deus, é verdade. Mas o Deus que eu tenho pode me dar em dobro tudo aquilo que eu perdi. Então, no final de tudo, você percebe que quem perdeu não é o Jô que perdeu, é o diabo que ganhou. Consegue entender? Foi mais longe. Quem perdeu não foi o Jô quem perdeu, foi o diabo que ganhou. Por que eu digo isso? Porque no começo o diabo ganhava e Jô perdia. Mas no final de tudo o diabo percebeu que ele é quem perdeu e foi o Jô quem ganhou. Porque quando você é um justo de verdade, você ganha até quando perde. E quando você é tipo o diabo, você perde até quando ganha. Entendeu? O injusto até quando ele ganha, na verdade, ele está perdendo. Sim. O injusto até quando ganha está perdendo. O crente, o justo, ele ganha. Ou melhor, o injusto, ele perde até quando ganha. Já pessoas justas em Deus, pessoas firmes em Deus, eles ganham até quando perdem. Porque perder para o crente significa ganho. Entendeu? No final de tudo, quem perdeu não foi Jô. Quem perdeu foi o diabo. Só que tem um detalhe. Jô perdeu, mas não se perdeu. Então, a grande questão é você perder. A grande questão é você se perdeu? Eu posso perder coisas. Só não posso me perder. Só não posso se perder, entendeu? O filho pródigo se perdeu. Jô perdeu. Então, vimos um filho pródigo que se perdeu e vimos um Jô que perdeu. Então, por mais que eu perder coisas, nunca se perca. Entendeu? Nunca se perca. Nunca se perca. Então, Jô perdeu muito, mas nunca se perdeu. Permaneceu firme em Deus. E, Lídio, quando é que a gente se perde? Simples. Quando você perde coisas, você perdeu. Agora, quando você perde Deus, você já se perdeu. Então, a grande questão não é se você perdeu coisas, é se você perdeu Deus. Agora, se você perdeu coisas, se você perdeu pessoas, se você perdeu ambiente, se você perdeu oportunidades, perdeu portas, coloque na tua mente que é a pena que você perdeu. Agora, se você perdeu Deus, me desculpa, você já se perdeu. Se você perdeu Deus, acabou. Já se perdeu. Por isso que você vê muita gente que ganharam coisas, mas estão perdidos. Ele ganhou coisas, mas já está perdido. E tem pessoas que perderam coisas, mas já foram encontrados. Entendeu? Então, não quero ser um cara que ganhou, mas está perdido. Prefiro ser um cara que perdeu, mas já foi encontrado. E isso é uma coisa que eu acho interessante você falar, porque, por exemplo, hoje, o maior medo, assim, do ser humano, infelizmente, grande parte do ser humano, ele tem o maior medo em uma escala entre Deus, coisas e pessoas, ele tem o maior medo de perder coisas e pessoas do que Deus. Do que Deus, entendeu? Isso é grave. Isso é muito grave, porque, por exemplo, quando eu perco coisas ou alguém que vai embora, porque pessoas, principalmente, a gente, às vezes, é acostumado demais com alguém, e aí, quando a gente perde a pessoa, parece que acabou o mundo. Parece que acabou tudo. Só que a gente vai perdendo Deus diariamente e não percebe. Por que o ser humano tem isso, pastor? Então, a grande questão é, onde está o teu coração? Uma vez Jesus Cristo, ele perguntou, estava conversando com o Rico, lembra? O Rico falou, Senhor, eu quero te seguir e tal. Ele falou, ok, vende tudo que tem, Deus pobre, segue-me. E ele falou que não, a Bíblia diz que ele ficou triste e deixou Jesus, ficou triste. Porque ele estava apegado. A questão é, onde estava o coração dele? Eu acredito, se ele tomasse a decisão, falava assim, não, Jesus, eu vou vender tudo o que tem, vou dar aos pobres. Talvez, Jesus devia falar, não, só queria saber onde está o teu coração. Só queria que você entendesse onde está o teu coração. Você lembra de Abraão? Abraão gerou Isaac, certo? Está na Bíblia, Abraão teve filho Isaac. Só que Isaac é a promessa, e Deus é quem prometeu. Então, Abraão, quando teve a promessa, o que prometeu, que Deus apareceu, falou, Abraão, mata o teu único filho Isaac. Aí, Abraão tinha que escolher, se apegar na promessa, ou se apegar naquele que prometeu. Uau! Tem muita gente que se apega tanto na promessa, e não quer saber com Deus que prometeu. Então, Abraão nos colocou na nossa mente, que vale muito mais, nós nos apegarmos no Deus que prometeu, do que nas promessas que ele nos fez. Então, Isaac é a promessa que Deus fez. Já Abraão, ou melhor, Deus é aquele que prometeu Isaac. Então, Abraão tinha que escolher, vou sacrificar a minha comunhão com Deus, para me guardar a minha promessa? Ou vou sacrificar a minha promessa, para me viver a comunhão com Deus? Uau! Abraão ali tomou uma decisão, não, ele entendeu que vale muito mais Deus, do que as promessas dele. Uau! Enquanto muitos só querem promessas, compram um livro de promessas, abrem a Bíblia na página, onde só tem promessas. Abraão entendeu, não, o que muda a minha vida não são as promessas, o que muda a minha vida é o Deus que me prometeu. Então, Abraão subiu no monte, com o desejo de sacrificar, Isaac. E quando Abraão subiu no monte, para sacrificar Isaac, ali Abraão mostrou, que o coração dele nunca teve, na promessa. O coração dele sempre estava amarrado, no Deus que promete. E quando Abraão subiu para matar Isaac, Deus enviou um anjo e falou, não Isaac, Abraão não mata mais teu filho Isaac. Entendeu? E apareceu o quê? Eu só queria saber onde estava o seu... Entendeu? Nem a atitude em si, mas onde está o teu coração? Se o teu coração estiver no Isaac, então você está disposto a perder Deus, para nunca perder Isaac. Mas se o teu coração está em Deus, você está disposto a perder Isaac, só para nunca perder a comunhão com Deus. E como isso se aplicaria, por exemplo, falando de Adão e Eva? Porque Deus dá o paraíso. Isso. Deus dá, vamos dizer assim, tudo. Mas Eva, por uma pequena influência, ela prefere o misterioso, ela prefere o oculto, ela prefere o que ela não sabe. Como que isso aplicaria, por exemplo? Nossa, cara, vê bem. Deus deu uma ordem. Comem tudo, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, nela não comeréis. O problema é que nós, jovens, homens, mulheres, temos a tendência de sermos atraídos por aquilo que é proibido. Nós abrimos mão daquilo que nos é permitido e gostamos de nos apegar naquilo que é proibido. Entendeu? Por exemplo, se aparecer aqui uma lei, a tendência é nós fazermos aquilo que nos foi proibido. Não aquilo que nos foi permitido. Cara, Deus lhe deu permissão para fazerem muita coisa. Deus lhe deu apenas uma proibição. Não comereis do fruto. Quer dizer, tudo é permitido, mas isso aqui é proibido. Então, eles abriram a mão daquilo que foi permitido para comerem daquilo que foi proibido. Então, vimos uma mulher disposta ou que sacrificou a comunhão com Deus para comer daquilo que foi proibido. Enquanto Abraão fez diferente. Queria matar o seu único filho, Isaac, só para não perder a comunhão com Deus. E preste atenção. Enquanto a Eva foi atraída por um fruto, Abraão valorizou mais Deus do que uma pessoa. Isso é muito forte. Meu Deus. E mais? Entendeu? A Eva com o fruto se desviou. Abraão com a pessoa nem se desviou. Então, era mais fácil sacrificar um fruto do que uma pessoa. Então, Abraão estava disposto a sacrificar pessoa. Enquanto a Eva não estava disposta a sacrificar o fruto. Uau! Cara, que profundidade. Aí, a Eva comeu do proibido e resultado vem o... Ele deu também no homem, porque o homem fez o que a mulher pediu, que também devia ser algo diferente. Porque a Bíblia, no Novo Testamento, quando Marta e Maria levaram o comunicado a Jesus, dizendo que Lázaro está doente, Jesus ouviu que Marta e Maria falaram, mas fez a vontade do pai dele, certo? Já Adão fez diferente. Mesmo ouvindo o que Deus falou, fez a vontade da mulher. Então, comendo do fruto proibido, que a sua mulher lhe deu, veio a desgraça do mundo. Entrou o pecado na terra e o mundo doeu do jeito que está. Só que tem um detalhe. Quando Adão pecou contra Deus, Abraão diz o quê? Que ele se escondeu de Deus, certo? Certo. Se escondeu porque estava num. Por que Adão se escondeu? Porque Deus estava naquele jardim. E eu acredito que Adão só se escondeu porque percebeu que Deus estava naquele jardim. Adão sentiu a presença de Deus no jardim. Por isso que se escondeu. Ou seja, Deus, eu estou me escondendo do Senhor porque eu senti a tua presença no jardim. E Deus perguntou, Adão, onde você está? Por que Deus perguntou, Adão, onde você está? Existem várias interpretações. Mas no meu entendimento é que Deus não sentiu a presença de Adão no jardim. Entendeu? Ou seja, Adão se escondeu porque sentiu Deus no jardim. E Deus perguntou, Adão, onde você está? Porque não sentiu a presença de Adão no jardim. Então, vimos alguém que pecou sentindo Deus e Deus que nunca pecou não sentindo Adão. Então, avivamento não é quando Adão sente Deus. É quando Deus sente Adão. Santidade não é quando você sente a presença de Deus. Santidade é quando Deus sente a tua presença. Então, vimos um Adão que se esconde porque sentiu Deus e um Deus que pergunta, Adão, onde você está? Porque não sentiu Adão. Porque é possível um pecador sentir a presença de Deus. Mas a grande questão é, Deus sente a tua presença? Vida com Deus é isso. Não é quando nós sentimos Ele. É quando Ele nos sente. É uma vida constante. É uma vida constante. É um devocional constante. Uma vida de oração. Sim. Agora, pegando aí, andando ainda por Adão. Adão, ele é o primeiro, né? O primeiro homem que caiu. Sim. Mas aí nós podemos dizer Cristo, Ele foi aquele que não caiu. Sim. Jesus, Ele pode ser considerado o segundo Adão que veio e que não caiu e mesmo morrendo, Ele ressuscitou? Sim. Por quê? Porque a Bíblia fala só de dois Adão. Dois Adão. O primeiro Adão e o último Adão. Ou nós estamos no primeiro ou nós estamos no segundo. O primeiro Adão que caiu e o segundo Adão que nunca caiu, que é o Cristo Jesus. Entendeu? Então, o que o primeiro Adão trouxe, enquanto o primeiro Adão trouxe morte no mundo, o segundo Adão trouxe vida no mundo. Só que tem um detalhe. O primeiro Adão, enquanto viveu, nos trouxe morte. O segundo Adão, enquanto morreu, nos trouxe vida. Então, vimos a morte que trouxe vida e vimos a vida que nos trouxe morte. Uau! Ou seja, o primeiro Adão, enquanto viveu, nos trouxe morte. O segundo Adão, enquanto morreu, nos trouxe vida. Qual é a lição divina para todos nós? Que existem vidas que nos causam mortes e existem mortes que nos causam vida. Enquanto eu tenho uma vida em pecado, vai me trazer morte. Agora, enquanto eu morrer para o mundo, vai me trazer vida. Uau! Agora, pastor, uma curiosidade que eu tenho muito, principalmente nessa fase atual, nesse momento que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente vê que em alguns lugares fala-se até de refazer alguns textos da Bíblia, de pegar alguns textos específicos e alterar a forma com que está escrito, etc. Dentro disso, é uma pergunta direta. A Bíblia, a Bíblia é um livro machista? Eu não digo que a Bíblia é um livro machista. Digo que a Bíblia é um livro que promove o equilíbrio. Na Bíblia, nós encontramos o equilíbrio. Na Bíblia, a mulher aprende a ser mulher e o homem aprende a ser homem. Entendeu? Porque não é normal quando os homens estão a ser tratados como mulher e a mulher se comportar como homem. Mulher é mulher e homem é homem. Entendeu? Por exemplo, uma vez uma moça me falou, Elidio, se um dia você se casar, você vai ser um cara machista no seu lar? Eu falei, não. Eu vou ser o marido de casa e vou deixar minha mulher ser a mulher de casa. Entendeu? Agora, é meio estranho quando o homem quer ser a mulher da casa e a mulher quer ser o homem da casa. Então, cada um tem a sua posição. Então, não vejo nisso machismo. Vejo nisso equilíbrio. Equilíbrio. Então, a Bíblia não é um livro machista. A Bíblia é um livro que promove o equilíbrio. Coloca o homem no seu lugar ou a mulher no seu lugar e o homem no seu lugar. Agora, um fato também, ainda tanto quanto polêmico, que é muito discutido nos dias atuais, é em relação ao homossexualismo. Sim. Cara, é uma área difícil de você falar hoje em dia. Sim. Porque a gente percebe aí que grandes são os desentendimentos que isso causa. Tem algumas pessoas, alguns pastores até não gostam mais de falar sobre isso, não falam sobre isso. Mas assim, para que a gente entenda, recentemente houve um padre e esse padre recebeu um processo. Sim. Porque ele estava ali pregando em um velório, ocorreu um velório, e aí ele fez algumas aplicações em relação ao homossexualismo. Isso. E um casal de homossexual que estava ali, eles se sentiram ofendidos, saíram dali e processaram o padre. Sim. Para a gente entender, tanto no local de fala, para a gente entender quando é apropriado, talvez se a ocasião era ou não era apropriado dele dizer, e o quanto é importante a gente permanecer com o que a Bíblia diz. Sim. Então, se o senhor, por exemplo, se é um pastor de uma igreja, qual seria a sua tratativa em relação a este assunto, homossexualidade? Então, tipo, o pregador, o pastor, pregador, mestre, etc., não somos simplesmente porta-voz do que Deus disse. E o que a Bíblia fala é o que Deus disse, certo? A Bíblia, nós concordamos, a igreja ortodoxa, a igreja tradicional, todos nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Certo. Então, a grande questão é o que eles fazem, o que a Bíblia diz. Tipo, eu não vou deixar ser influenciado pela realidade moderna, porque a grande questão é o que a modernidade, tipo, promove. É o que a Bíblia Sagrada realmente ensina. Indo no homossexualismo. Irmão, eu valorizo a pessoa. Eu amo a pessoa. Deus diz, eu amo o pecador, mas aborreço o quê? O pecado. O pecado. Tipo, nós os crentes amamos o pecador, mas nós devemos aborrecer o pecado. Assim como Deus odeia o pecado, nós devemos odiar o pecado. Porque é meio estranho quando nós amamos o que Deus odeia e quando nós odiamos o que Deus ama. Entendeu? Se Deus odeia isso, eu tenho que odeiar também. Se Deus ama isso, também tenho que amar isso. Agora, sobre homossexualidade, existe homossexualismo. Existe um conceito científico. Existe conceito filosófico e também cultural, etc. Mas, na minha visão como crente, existe algo por detrás disso. Não é apenas um desvio comportamental. Entendeu? Ou uma escolha de um certo indivíduo. Eu posso dizer que existe uma força maligna por detrás disso. Por exemplo, fui convidado por um homossexual para me entrar na casa dele. Ele me convidou para me chegar em casa e orar pela família. Quando eu cheguei na casa do rapaz e para me orar pela família, só levantei as mãos para me orar. Ele caiu no chão. Ele era homem, mas gritava com uma voz de mulher. Ali entendi que existia uma força maligna, pomba gira no corpo daquele cara. Entendeu? E ali nós oramos para Deus expulsar o demônio que estava naquele homem. Porque aí, vezes, quando a gente... Isso aqui é muito polêmico. Talvez vai ter que causar muita polêmica. Mas é isso que eu acredito. que existe um espírito por detrás disso. Porque não é normal. Existe um espírito. Porque talvez, não querendo ser ruim com o homossexual, respeito vocês. Talvez alguns podem ficar bravos comigo, mas eu respeito todas as pessoas que têm essa vida. Você tem o direito de ser quem você é. Porém, essa é a minha visão cristã, a minha visão como homem de Deus, que existe uma força maligna por detrás disso. Porque aí, vezes, quando a gente está debater com um homossexual, nós estamos debater com demônio e a gente nem percebe. Porque se... E com a experiência que aconteceu com aquele cara, nem apenas uma pessoa só, várias pessoas que já tiveram essa experiência, de eu levantar a mão e orar por ele, o demônio que está na vida dele se manifestar. E o demônio que lhe leva aonde? Nessa área da homossexualidade. São demônios que libertam essa pessoa. Você sabe o quê? Ele liberta desse mal, entendeu? O problema é que, muitas vezes, existem pessoas que querem tornar isso como verdade. Mas a verdade sempre será a verdade de hoje e será amanhã. E como que você lhe dá assim? Porque é o que eu falei. É um assunto assim... Polêmico. É polêmico. É difícil de entender. Porque, por exemplo... É polêmico. Como você consegue dizer... Por exemplo, a uma pessoa que é homossexual. Como que você vai dizer a ele que ele, de certa forma, ele está errado, perante a Bíblia, ele está errado, sem ofendê-lo? Tanto quanto complexo isso. Isso. Tipo assim... A princípio, por mais que você for um cara muito certo nas suas palavras, haverá sempre alguém que vai se sentir ofendido com as tuas palavras. Não é que você ofendeu ele. É que ele se sentiu ofendido. Por exemplo, Jesus foi o cara mais certo que passou nesse mundo. Mas muita gente se sentia ofendido com Jesus Cristo. Certo? Na Bíblia, ficavam bravos com ele. O jeito que ele ensinava. Então, eu como um homem de Deus, pregador, procuro conversar com essas pessoas de uma forma mais sóbria, de uma forma mais inteligente, mais sábia. Porém, eu não prometo que ele não vai se sentir ofendido. Porém, eu não vou ofender ele. Talvez ele vá se sentir ofendido naquilo que eu vou falar. Ali você vai entender que a ofensa não vem de mim. Ele mesmo que se sentiu ofendido, por aquilo que foi dito. Então, como amigo que eu sou, apenas vou lhes ensinar a verdade, lhe mostrar o caminho da verdade. Tem muitas passagens em Bíblia que condenam essa prática. Mesmo o romano diz que Deus lhe deixou nas suas paixões, homem com homem, mulher com mulher, distorcendo aquilo que a gente nasceu para ser. cara, mas não só se se o homem casar com homem, mulher casar com mulher, a raça humana vai terminar, cara. Porque a multiplicação da raça humana ou a Jesus quando falou, Deus quando falou multiplicai-vos, não é homem com homem e nem mulher com mulher. É mulher com homem e homem com mulher. Porque nesse âmbito, a mulher é a terra e o homem é a semente. Porque semente com semente não cresce, não dá fruto. A semente precisa de uma terra. E quem é a terra? A terra é a mulher. Como é que a gente vai descolar a semente da terra? Porque a semente sem a terra não produz. E a terra, sem a semente, também não vai frutificar. Então é importante juntar a semente com a terra. E quem é a terra? A terra é a mulher. E quem é a semente? A semente é o homem. A semente, o homem tem o esperma e a mulher tem o ventre. Sim. Agora, uma coisa que a gente percebe também é que esse assunto ele se estende e ele vem, principalmente, se torna algo até político. Se torna também até um meio político de você se ganhar voto. Porque a gente percebe que existe, de fato, uma minoria que ela briga por isso, eles dizem, olha, a gente está lutando pelo nosso espaço, a gente está lutando pelo que a gente acredita, pela nossa verdade. São falas desse grupo de pessoas. E isso se torna até em relação, se torna algo político, por exemplo. Isso faz com que um político ele diga assim, olha, a gente tem que colocar a igreja no lugar dela, porque a igreja ela não pode tratar mal as pessoas, a igreja não pode desrespeitar a escolha, a opinião das pessoas, colocando a igreja como quem propaga um certo discurso de ódio. De ódio, sim. Na sua opinião, o quanto isso deve ser preocupante para a igreja ou a igreja não deve levar isso, não deve levar em consideração e deve seguir o seu plano conforme a Bíblia? Amigo, vou te dizer algo muito sério. tipo, a igreja nunca desrespeitou essas pessoas pelo que eu já vi. O que eu vejo é essas pessoas desrespeitarem a igreja. Entendeu? A igreja tem um princípio, um padrão, que é a Bíblia sagrada. A igreja não te proíbe ser homossexual. Você tem o direito de ser quem você é. O que a gente às vezes repreende é tentar impor isso na mente das nossas crianças, tentar impor isso nos nossos conceitos, inclusive tentar alterar a Bíblia para impor isso nas Sagradas Escrituras. Isso fere os princípios cristãos, porque a Bíblia é a palavra de Deus imutável. A Bíblia, a palavra de Deus não muda, ela é imutável, ela é infalível, entendeu? Então, diria para essas pessoas que nós respeitamos vocês, respeitamos o homossexual, respeitamos as trans, respeitamos todos vocês, todos vocês respeitamos. Porém, nós vos mostramos a verdade, que isso é uma prática que fere o coração de Deus, entristeça o coração de Deus e que Deus pode libertar você. Agora, se me permite, eu vou ir mais fundo. Quando eu digo que em muitos casos existe uma força maligna por detrás disso, você percebe que existem pessoas que são homossexuais, não porque eles querem ser, eles lutam para se libertar, mas não conseguem. Existe uma força, meu irmão. Eles lutam, batalham, até choram, se jogam no chão para se libertar, mas não conseguem, porque existe uma força maligna por detrás disso. então existem coisas que o poder da tua força não resolve. Por isso, Jesus Cristo veio. Ele não veio apenas libertar os alcoólatras, ele não veio apenas libertar os feiticeiros, ele não veio apenas libertar os adúlteros, ele veio libertar também os homossexuais, porque isso é um milagre, é um milagre que encontramos aondei em Cristo. Jesus é o caminho dessa libertação, Jesus é essa libertação, Jesus é esse milagre. então Cristo veio para libertar o homossexual da sua homossexualidade, libertar o bêbado da sua bebedeira, libertar o alcoólatra do seu alcoolismo, libertar o feiticeiro do seu feitiço, porque todos estão presos, existe uma força maligna, mas Cristo é que liberta todos eles. Uau. Entendeu? Essa é a minha visão como crente e como mensageiro do evangelho de Cristo. Que é, que está acima de tudo, né? A visão que é... Nós concordamos nisso, mas alguns cientistas não concordam nisso, não. Quando você leva ali mais para o conceito científico, já muda um pouco, né? É, porque os cientistas eles são movidos pela dúvida, o crente é movido pela fé. Então, a base do nosso movimento é a fé. A base do cristianismo é o quê? É a fé. Já a ciência é dúvida. Por quê? Porque sem dúvida não tem ciência e sem fé não tem crente. É, agora um outro assunto também, a gente sabe que ultimamente nós tivemos aí a eleição para a presidente do Brasil. Isso. E a eleição, assim, ela conseguiu fazer um feito de, em certos quesitos, dividir a igreja. Hoje, a gente percebe que realmente teve um grande efeito aí por conta dessas eleições. Então, aí a gente, por exemplo, os cristãos de direita contra os cristãos que votaram na esquerda e vice-versa. na sua visão, na sua opinião, você que está aqui no Brasil há 10 anos, você entende que isso é real? Você enxerga isso na igreja? Sobre? Uma desunião na igreja? Sobre uma esquerda, a outra direita? Em alguns lugares, já vi isso lá. Tipo, tem lugares que na própria igreja tem da esquerda e tem da direita. Em alguns casos que eu já vi disso, eu ouvi debates, complicações, brigas, etc. Mas aquilo que eu disse no começo sobre a Bíblia, a Bíblia promove o equilíbrio. Tipo, você tem o direito de escolher se é da esquerda ou da direita, porém, que a tua escolha não feira os princípios sagrados. Se a esquerda é a favor da Bíblia, se a esquerda vive segundo a palavra de Deus, se a esquerda não feira os princípios bíblicos, então seja da esquerda. Se a direita não feira os princípios bíblicos segundo a palavra de Deus, então vive a direita. Então, a grande questão não é se você é da esquerda ou da direita. A grande questão é se você é alguém que valoriza o que está escrito na Bíblia sagrada. Entendeu? A questão é se está escrito na Bíblia sagrada. Agora, se a direita obedece o que está escrito, então seja da direita. Se a esquerda então seja da esquerda. Agora, se a esquerda contradiz o que está escrito, feira os princípios bíblicos, então nem é muito bom o crente dizer que é da esquerda, uma vez que feira os princípios bíblicos. O mesmo diria da direita. Se a direita feira os princípios bíblicos, não seria bom dizer que eu sou da direita porque ela feira os princípios bíblicos. Então, o nosso padrão é a Bíblia sagrada. O nosso manual de estudo, o nosso catálogo que nos mostra o que é certo, o que é errado é a Bíblia sagrada. Se a esquerda fere, então não posso apoiá-la. E se a direita fere, também não posso apoiá-la. Agora, se é a favor da Bíblia, valoriza os princípios, então posso ser da esquerda ou também possui da direita, desde que ela valoriza os princípios sagrados. E hoje a gente tem em pauta diversos assuntos que não tinha tanta frequência antigamente, principalmente em relação à família, principalmente em relação às crianças, à questão da sexualização das crianças na escola. Coisas que são reais. Na sua visão, esse momento que o Brasil vive, que o nosso país está passando, ele tem qual objetivo? Você acha que tem um objetivo divino nisso ou é apenas obra do inferno? Sobre? Sobre em que questão? Sobre sexualização das crianças, sobre aborto, esses assuntos entrando em pauta. Casos de, por exemplo, pastores, já há uma lei que tramita que os pastores, se chegar alguém e, pô, pastor, eu sou um homossexual, isso vai contra a igreja, isso vai contra o que o senhor prega, mas a lei aqui ela me dá o direito de eu ser casado na sua igreja. Então, isso, na sua opinião, toda essa junção de pautas que são antibíblicas, que elas estão chegando assim com essa frequência maior no momento atual, se isso é especificamente plano do inferno ou Deus também tem um plano nisso? Tipo assim, primeiro, na questão ser contra, se todos esses princípios é contra a Bíblia e, de facto, é contra a Bíblia, então, a igreja não é a favor disso. Tudo que é contra a Bíblia, a igreja não é a favor. Então, vejo uma ação maligna nisso. É uma ação maligna nisso. Só que o nosso Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso que tem a capacidade de usar até a astuça do diabo. Ele permite, né? Entendeu? Você entende o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, o nosso Deus é tão poderoso e tão estratégico que ele é capaz de usar até a própria astuça do diabo. Entendeu? Aquilo que você falou, será que é Deus que está usando? Primeiro, é o diabo que está a implementar isso. Porém, o nosso Deus pode usar isso para o bem do próprio povo de Deus. Conforme a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, diz tudo. Tudo coopera para o bem. Até as coisas ruins que acontecem contra nós coopera a favor de nós. Porque o diabo vem com algo, implementa algo para destruir a igreja. Mas Deus aparece como Deus estratégico, sábio e está acima de todos com uma capacidade terrível e tremenda de usar a própria astuça do diabo que veio contra a igreja, mas ele vai usar a favor da própria igreja. Então, se o diabo não consegue usar Deus, o nosso Deus consegue usar o diabo. Agora, vamos lá. O senhor acredita que nós estamos de fato na geração do arrebatamento? Hoje você vê que a gente está bem polêmico. Vou dizer para você, amigo, quanto arrebatamento, mesmo hoje pode acontecer o arrebatamento. Sim. Mesmo amanhã pode acontecer o arrebatamento. Então, digo assim, que o arrebatamento é algo que vai acontecer de uma forma inesperada. Ninguém vai contar, ninguém vai esperar do nada, buf, aconteceu o arrebatamento. E é isso que eu creio e nisso que eu acredito. A Bíblia diz o quê? Que o evangelho será pregado a todo mundo. Então, virá o fim, certo? A Bíblia diz isso. Mas não se porventura alguém, nesse momento, estiver a última pessoa do mundo a ouvir a mensagem do reino. Sim. Entendeu? Então, digo que o arrebatamento pode acontecer agora. Jesus disse que virá como um ladrão. O ladrão não te avisa quando vai chegar. O ladrão só chega. Se eu soubesse que deveriam roubar o meu carro naquele dia, eu deveria guardar muito mais o meu carro. Mas o ladrão veio sem me avisar, levou o meu carro do nada e agora só tive que comprar outro carro. Entendeu? Assim como o ladrão veio do nada sem me pedir permissão, sem eu saber que viria e levou o meu carro, assim também vai acontecer na vinda de Cristo. Ele vai vir no momento que você não espera, no momento que você nem aguarda e talvez no momento que você nem vai estar preparado. É no momento que ele vai vir. Então, não se prepara, vive preparado. Porque em qualquer momento ele pode aparecer. É sobre estar preparado a todo instante. Ele já deixou isso avisado, né? Sim. E conclui dizendo que Jesus não vai vir. Jesus está a vir. Jesus não vai vir. Ele está a vir. Está a vir. O brasileiro está vindo. O português está a vir. Aí tirei o português e colocou o brasileiro. Jesus não vai vir. Jesus está vindo. Isso faz lembrar daquelas lamparinas, né? As lamparinas das virgens, né? Isso. Com a lamparina acesa e com as lamparinas apagadas. Aí elas dormiram, de repente, uma voz gritou, o noivo vem aí. A Bíblia não revela o nome daquela voz. A Bíblia revela a mensagem daquela voz. Então, vimos uma voz que veio sem nome, mas tinha mensagem. A Bíblia não escolhe o nome da voz, mas revela a mensagem da voz. O noivo vem aí. Ou seja, nesse tempo em que a igreja dorme, que as virgens dormem, o que nós mais precisamos não são vozes que têm nome. São vozes que têm mensagem. Porque tem muitos pregadores que têm nome, profeta que têm nome, cantor que têm nome, mas não têm mensagem. O que vai despertar a igreja dos últimos dias não são os pregadores famosos. São os pregadores que têm mensagem. Não são as igrejas famosas e conhecidas. São as igrejas que têm mensagem. Porque o que despertou as deles virgem não foi uma voz famosa. Foi uma voz que tinha mensagem. A Bíblia não revela o nome da voz, mas revela a mensagem da voz. O noivo vem aí. A voz tinha... Mensagem. Tinha uma mensagem. Agora, isso aí é tanto quanto interessante e chega assim... Eu fico pensando, quando Jesus ele deixa, ele usa essa parábola, ele deixa ali um recado importante e cheio de sinais. Então, por que elas resolveram dormir? Será que talvez elas pensaram que vamos dar só uma cochiladinha? A gente dorme um pouquinho e pronto. Qual que é a sua visão em relação a isso? Pensa bem a atenção. A Bíblia diz o quê? Que as dez virgens apareceram. Dez virgens, certo? Cinco loucas e cinco sábias. Sim. Cinco virgens loucas e cinco virgens sábias. Ali, primeiro, me dá a entender... Posso falar? Pode. Será? A vontade. Aí, me dá a entender que existem pessoas que são virgens, mas são loucas. A pessoa mesmo é virgem, mas são louca. Então, conselho para quem é casado. Mais vale você casar com uma mulher sábia do que com uma virgem louca. Mais vale você casar com uma mãe sábia do que com uma virgem louca. Entendeu? Porque a virgem louca pode destruir o teu próprio lar, mas uma mãe, ela pode ter filho, mas se for sábia, ela vai construir a tua vida, vai edificar o lar e você será uma bênção. Então, não procure casar com virgens loucas. Procure casar com mulher sábia, ainda que já for mãe. Então, esse é o segredo da vida. Primeiro, cinco virgens e cinco loucas. Está na Bíblia, certo? Todas dormiram. Você percebe que não foi apenas as sábias que dormiram, ou melhor, as loucas que dormiram. Até mesmo as prudentes também dormiram. Amigo, vou dizer para você, o que você faria quando aquilo que Deus te prometeu demora a chegar? O que você faria quando aquilo que você muito espera tarda em chegar? A Bíblia diz assim que demorou chegar o noivo. Está na Bíblia. Demorou chegar. O que você faria quando aquilo que você tanto espera tarda em chegar? Não, você pensou em casar com 18 anos, mas está com 40 anos e você não casou. Não, você sonhou com 30 anos e deveria ter a tua independência financeira, mas está com 50 anos e nem tem pelo menos 10 mil reais na tua conta de reserva. Não, você programou e disse assim, não, até quando chegar na idade X as coisas vão começar a acontecer, mas de repente você chega nessa idade e nada acontece. Não, que tipo de Deus é esse? Me promete que vou ter um filho e ele não vem. Mas ele não vem. Tipo assim, lembra de Abraão? Falando assim, Abraão, você vai ter filho, Sarah vai ter filho. e a Sarah chegou no 90 anos e o filho não aparece. Só foi até quando chegou no 90 anos quando o filho apareceu. Enquanto a Sarah era jovem, o filho não aparecia. E quando ela ficou velha, o filho apareceu. Conseguis entender? O que você faria quando aquilo que Deus te prometeu tarda acontecer? Vou dizer para você, amigo, esperar não é fácil. Você pode esperar meses, pode esperar semanas, mas a grande questão é quando você está a esperar anos, isso cansa, isso desanima. Então, eu não condeno o sono daquelas mulheres. Eu compreendo o sono delas. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que tanto as sábias quanto as loucas dormiram. Ou seja, que todo mundo vai dormir. A Bíblia não diz assim que algumas dormiram. Falou que todas dormiram. Quer dizer, tantos fortes quanto os fracos vão dormir. Tantos crentes quanto aqueles um pé fora um pé dentro vão dormir. Tanto aqueles que oram demais quanto aqueles que oram pouco todos vão dormir. Porque não é fácil esperar quando aquilo que você tanto espera tarda chegar. Vai chegar o momento que você vai ficar desanimado e você vai dormir. Só que tem um detalhe, amigo. O grave não é você dormir. É como você está dormindo. Ali está a diferença da sábio e da louca. Enquanto as loucas dormiram e não tinham reserva, as sábias tinham reserva. Então, a grande questão é se você está fraco. É como você está fraco. Você tem reservas. Não é que você está desanimado. Como você está desanimado? Você tem reserva? Porque se você tiver reserva, ainda que você estiver dormindo, quando a trombeta tocar, quando aquela voz explodir, dizer que o noivo vem aí, você vai acordar, vai pegar a tua reserva. Mas agora, os que não têm reserva, ali onde está a grande questão. E ele é falando como? Não, me empresta a tua reserva. Aí, 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 vai comprar a reserva, vai comprar a tua azeite. Você entendeu? Não, o azeite não se recebe de graça. Tem um preço para você ter. Entendeu? A unção de Deus, você tem que pagar preço para ter essa unção. Ela custa, ela vale alguma coisa. Ela vale renúncia, vale abrir mão do teu eu, vale abrir mão do teu orgulho, entendeu? Para ter essa unção, ela custa alguma coisa. E a grande questão, você está disposto a pagar o que tem que pagar para ter a unção que você tanto deseja? Uau. E aí que está a questão. Será que você tem disposição? Não é fácil, não. Mas eu abri mão de muitas coisas para ter o que eu tenho hoje. Para ser quem eu sou hoje e para viver o que eu estou vivendo hoje. Eu tive que abrir mão da minha terra, da minha parentela, das pessoas que eu amo para vir numa terra que eu nunca vi. Nunca pisou, não conhecia ninguém. Não tinha ninguém para me receber. Vim no Brasil sem nada e sem ninguém. Disposto para morar na rua do Rio de Janeiro. Mas se o diabo causa obstáculo, Deus é especialista em espetáculo. Então o diabo causou muito obstáculo no caminho, mas Deus fez grandes espetáculos. E o Elidio que veio sem nada hoje está aqui nesse podcast conversando contigo, sendo testemunho vivo que Deus faz. E isso serve de inspiração para quem esteja talvez pensando que não vai dar em nada. Deus levanta quem não é para confundir quem é. Ele usa o nada para confundir quem pensa alguma coisa. Quem pensa que é alguma coisa. Deus usa os que descem para confundir aqueles que sobem. Uau. Em algum momento você chegou a... bateu a vontade de desistir, de parar? Quando eu cheguei no Brasil me deu vontade de voltar para Angola. Na hora. logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, lá mesmo no aeroporto, falei, não. Me veio um arrependimento, sabe? Porque ali você entende, cara, que o grande negócio não é mudar de lugar, é mudar de mente. Sim. Eu percebi que estando aqui no Brasil eu só devia crescer de verdade quando eu permitisse que Deus mudasse o meu jeito de pensar. Porque não adiantaria eu viver em uma terra brasileira com a mente que eu tinha lá em Angola. porque por mais que eu saísse de Angola e viesse no Brasil eu teria a mesma frustração, a mesma experiência, a mesma realidade se eu não permitisse que a minha mente fosse transformada. Então a grande questão de mudar de lugar é mudar de mentalidade. Quando você muda de mentalidade, você não tem noção, mano, coisas extraordinárias acontecem. É sobre deixar o velho para receber o novo? Abrir mão de muitas práticas antigas, alguns conceitos antigos, alguns... alguns ensinamentos que você aprendeu que na verdade não é verdade porque nem tudo que você ouviu na vida é verdade, nem tudo que te pregaram é verdade, nem tudo que você leu em livros é verdade. Então tem coisas que ao invés de libertar a nossa mente bloqueiam a nossa mente. Isso, então tive que abrir mão de certas coisas que bloquearam a minha mente para viver uma nova realidade, um novo hoje, um novo ilídeo. Entendeu? É como se Deus... É tipo... Lembra quando aconteceu com o povo hebreu? Deus tirou ele aonde? Do Egito para ir na Terra Prometida, certo? Mas só que eles mesmos saindo do Egito, a mente ainda estava no Egito. Se a tua mente ainda está no teu ontem, uma vez que Deus te colocou no teu hoje, você vai ter a mesma frustração, as mesmas decepções e as mesmas crises. Então a grande questão é você mudar de lugar apenas. É importante, mas não é a grande questão. a grande questão é você mudar de mente o teu jeito de pensar. Porque se você mudar o teu jeito de pensar, você vai mudar o teu jeito de viver. O segredo é a mente. Não é trocar de namorada, não é trocar de marido, não é trocar de carro, não é trocar de casa. É você mudar o teu jeito de pensar. E trocando a mente, virando a chave da mente, tudo muda ao seu redor também. Muda, porque você mudou o teu jeito de pensar. a mente tem um poder terrível, meu irmão. A mente tem... O Dubai, você conhece Dubai? Dubai era o quê? Dubai era um deserto. Então vimos pessoas com mente brilhante transformar deserto numa cidade. Agora, quando a tua mente é fraca, vazia, você transforma o teu palácio num grande deserto. Entendeu? Existem pessoas que estão num lugar bom, tranquilo, tudo para dar certo, mas estão na miséria porque a mente, a mente está na miséria. Assim como a miséria está na mente, a riqueza também pode estar na tua mente. Tudo começa na mente, meu amigo. Se você tem uma mente grande, uma mente de pensar grande, pensar alto, pensar em mudança, tudo ao teu redor pode mudar. Entendeu? Tudo ao teu redor pode mudar. Ainda que eu estiver num deserto, eu posso transformar o meu deserto num Dubai, da vida. Agora, se eu tiver uma mente miserável, ainda que eu morar em palácio, meu palácio vai ser um grande deserto. E na sua visão, quais foram as maiores mentes da Bíblia e como elas nos inspiram? Falar para você, o cara que eu me espelho muito na Bíblia é na questão de mentalidade, Salomão. Ele tem uma mente muito brilhante. A forma dele encarar a vida, a forma dele observar a vida, entendeu? Sei lá, ele chegou numa conclusão que tudo é vaidade e que o fim de tudo é temor a Deus. Para um cara chegar nessa conclusão, porque um cara fez muita besteira, cometeu muito, se arrebentou, e ele chegou numa conclusão, meu irmão, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, uma mente que me admira demais, mas quem tem uma mente que me admira muito, deixa eu pensar que Josué foi muito estratégico para ele tomar posse da terra prometida ali, mesmo ele falando Josué, a terra é vossa, mas ele criava estratégia, entendeu? Então ele falou lá, a terra é vossa, mas ele era estratégico, mandou espia, vai lá, vê como é que está a terra lá, que a Rabi recebeu, lembra? Sim. Mandou estratégia, cara, ele falou que se não fosse um cara assim louco, assim, não tem muita fé, ele falou ali, parte com tudo ainda, entendeu? Vai lá para Jericó, Jericó é minha, mas não, ele foi estratégico, mandou observar a terra como é que é, ou seja, o fato de Deus me dar algo, não quer dizer que eu não posso usar minha inteligência para me observar esse algo que Deus já me deu, entendeu? A promessa é minha, a terra é minha, o lugar é meu, mas eu posso usar de estratégia, como entrar naquele lugar? Então Josué é um cara estratégico, um cara batalhador, meu irmão, a terra é dele, mas ele falou, não, vamos lutar para conquistar, é tipo aquele cara que está soltando, ele fala, aquela mulher, eu aprovo que você fica com ela, ok Deus, obrigado por essa mulher que o senhor aprovou, mas o cara não quer batalhar para conquistar ela, se a terra tem que lutar para conquistar, imagina uma mulher, meu irmão. E nesse texto aí de Josué, a gente também percebe duas mentes, a mente daquele que vai, olha para a terra e sai dela dizendo, ah, não dá não, porque os homens lá são muito fortes, os inimigos são altos. E a outra mente que olha para a terra e volta dizendo, a terra é boa, a terra é grande, inimigo é o de menos. Sabe quem falou que a terra é grande? Foi o próprio Josué. Isso foi no tempo de Moisés. Para você ver como é que a mente do cara era. O Josué, ele era um cara realista, porém, em cada obstáculo, ele via oportunidades da vida. O Josué é um cara, mano. Não, onde todo mundo está vendo obstáculo, está vendo uma grande oportunidade. E seguindo essa linha, outro cara que me admira na mente dele é Davi. Davi. Uma mente brilhante. que todo mundo fugia de Golias, mas ele viu Golias como uma grande oportunidade. Por quê? Porque Davi era solteiro, mano. Davi era pobre. O pai dele tinha dívida. E ele falava, Davi, quem matar Golias vai casar, o pai vai prosperar. Então, enquanto muita gente via a morte no Golias, Davi via no Golias casamento, via no Golias prosperidade, via no Golias riqueza. Ou seja, Davi está nos ensinando o quê? Que esse Golias que você foge pode ser o milagre que você precisa. Enquanto você vê obstáculo nessa oportunidade, aprende a ver oportunidade nesse obstáculo. Então, onde você vê problema, Davi vê uma grande oportunidade. Então, uma mente brilhante também. Agora, pastor, eu quero que o senhor fale um pouco sobre o seu livro. As Duas Lutas. Causou polêmica, hein? Causou polêmica? Você nem gosta, né? Fala para a gente sobre esse projeto. Olha, as Duas Lutas causou polêmica. Eu estava num podcast, aí eu me perguntava também sobre isso, sobre as Duas Lutas. E eu falava sobre Jacó e o Anjo que lutavam. E aí, quando eu postei, causou muito... Você não tem noção da polêmica que causou? Muita crítica nas redes sociais. Era tanta crítica de tal forma que eu bloqueei os comentários. Aí, outros outros partilhavam e aí também criticavam-me. Por quê? Porque talvez não ouviram o contexto todo ou porque foram com uma mente formada para me criticar. Porém, assim, as Duas Lutas eu falo a respeito de Jacó e o Anjo. A Bíblia diz o quê? Que o Jacó lutou com o Anjo, certo? Certo. Só que nós sempre falamos que o Anjo, que Jacó lutou com o Anjo, mas nós nunca fomos ao fundo para entender que o Anjo também lutou com o Jacó. Concordas comigo? Certo. Vou dar seu exemplo. Interessante. Meu Deus. Mas não é preciso, não. Então, a Bíblia diz o quê? Que o Anjo lutou com o Jacó. Não foi apenas o Jacó que lutou com o Anjo. O Anjo também lutou com o Jacó. Está na Bíblia que apareceu alguém que lutou com o Jacó. Então, o Anjo lutou com o Jacó. Só que tem um detalhe. Enquanto o Jacó lutava para ser abençoado, o Anjo lutava para se libertar do Jacó. Porque o Anjo queria subir, mas não conseguia. Jacó lhe prendia. A luta foi tão intensa que o Anjo tinha que dar algo na coxa de Jacó. Está na Bíblia, certo? Ele tinha que fazer algo na coxa do Jacó para o Jacó poder conseguir largar ele. Porque o Anjo queria subir, mas não conseguia. Ele falava, Jacó, me larga porque a alva está a subir. Então, vimos um Anjo lutando para ser libertado de um Jacó. Em contrapartida, vimos um Jacó lutando para ser abençoado por um Anjo. Então, ali está duas lutas. O Anjo que lutou para ser libertado é um Jacó e um Jacó que lutou para ser abençoado. Qual é a primeira luta? A primeira luta é aquela luta do cara que está batalhando para ser abençoado. Luta para conseguir as coisas que Deus lhe prometeu. O exemplo plático do Josué, Deus lhe prometeu que a terra lutou para ter a terra. Então, vimos um cara que está lutando para ser abençoado na vida. A outra luta é do Anjo que, embora sendo um Anjo, tem um Jacó que ainda lhe prende. Porque tem pessoas que são tão boas que você fala, cara, mano, você não é uma pessoa, você é um anjo. Que até mesmo na igreja falam o quê? Que existem dois tipos de anjos. O anjo no céu, o anjo da terra. Quem é o anjo da terra? Os ministros. Em alguns lugares compara os ministros como um anjo. A sociedade veja as pessoas muito boas como um anjo. Não, você não é uma pessoa, você é um anjo. Só que mesmo sendo um anjo, tem um Jacó que lhe prende. O cara quer subir na vida, mas não consegue, tem um Jacó que lhe prende. E quem é esse Jacó? Jacó é mais do que pessoas que no meu conceito, na minha linha de raciocínio, Jacó pode ser conceitos, pode ser práticas, pode ser mente fechada, pode ser vícios, hábitos e costumes, alguma coisa que tenha bloqueado o seu crescimento. Não, você quer subir, mas não consegue, tem algo que te prende na terra. Você quer crescer, mas não consegue, tem algo que te prende na terra. Você dá um passo para frente, mas tem algo que te obriga a dar dois passos para trás. Você nunca caminha. Você é uma pessoa boa, uma pessoa crente, uma pessoa generosa, ajuda todo mundo, mas não consegue subir na vida. Tem talento, mas não consegue subir na vida, porque tem um Jacó que te prende na terra. Ali você vai entender que para subir não basta ser um anjo, tem que se libertar desse Jacó. Para você subir na vida não basta ser uma pessoa boa, tem que se libertar desse Jacó que te prende na terra. Quando você se libertar desse Jacó, aí eu te garanto, você vai crescer, você vai evoluir, você vai subir, você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu. E quais são os passos para se libertar desse Jacó? Isso aí, a gente tem que ter oração, ensino da palavra, leitura da Bíblia, também liberta, ouvir bons conteúdos, ler bons livros, também ajuda demais, o ambiente onde você está, se o ambiente te sufoca, procure sair daquele ambiente, as amizades, as más companhias corrompem os bons costumes, se essas companhias que você frequenta está corrompendo os teus costumes também, se afasta, entendeu? Tudo isso vai te ajudar a se libertar desse Jacó que te prende. Uau. Tudo isso. E isso você fala no livro. Está lá no meu livro, As Duas Lutas. Agora, pastor, fala um pouco para a gente, vamos falar um pouco sobre as suas experiências aqui no Brasil. Então, a gente sabe que o senhor já teve muitas experiências lá em Angola. Agora, aqui no Brasil, quais foram as maiores experiências assim que te marcaram e fizeram você entender e talvez voltar lá naquele Lídio que chegou no Rio de Janeiro arrependido, querendo voltar e você pensar assim, ah, não, valeu a pena eu não ter retornado ao meu país, valeu a pena eu ter continuado no Brasil. As experiências. Isso falas com Deus ou tipo num âmbito assim de ministerial. Vamos falar primeiro as experiências espirituais. Com Deus. Isso. Tipo assim, vou falar para você, aqui no Brasil, no começo, não foi fácil para mim, foi muito difícil. Difícil mesmo. Tipo, as pessoas não me conheciam como pregador, fui resistido por algumas pessoas, algumas, muitas pessoas, fui resistido e eu optei isso quando eu fui já lá no Paraná, porque depois eu mudei do Rio de Janeiro e fui morar no interior de São Paulo, que é Presidente Prudente, depois fui em Rancharia, depois fui lá para o Paraná, Terra Rica. Fui lá, foi lá onde eu morei na igreja, durante algum tempo, lá na igreja, porque eu não tinha casa para morar, entendeu? Foi lá onde eles me receberam, me colocaram naquele lugar, de tal forma que nem comida eu tinha, tinha um que, ah, um casal de amigos levava comida para mim se alimentar e se tem um lugar que eu orei demais, mas foi lá também, lá orei muito, tinha que buscar muito a Deus, muito, 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 entendeu? E nesse de buscar a Deus, eu tive uma experiência extraordinária com Ele, o próprio Deus me apareceu, o próprio Deus se manifestou no quarto onde eu estava e me mostrou, sabe quando você está a ver onde Ele quer te levar? Você está lá, mas você consegue enxergar o futuro? E Ele fez isso comigo, entendeu? É o futuro que eu vi, que me fez não abrir mão de não voltar para Angola, porque já me veio alguma vez essa vontade de voltar para lá, mas quando Deus me visitou, Ele me deu um conforto vivo, me mostrou o futuro que Ele quer me levar, que eu poderia me dizer um sonho de vida também, e aquele dia foi muito marcante para mim, não apenas um dia, aqueles dias lá, no Paraná, e Deus me marcou e me levantou, né? E hoje eu estou aqui, pregando no Brasil todo. Andando no Brasil, para cima e para baixo. Agora, a experiência ministerial, me lembro que eu fui pregar numa numa vigília, preguei, será que nesse, acho que nesse dia nem preguei, acho que nesse dia fui acompanhar um amigo meu, era tanta graça que Deus estava na minha vida, por essa comunhão com Deus constante, era tanta graça, tanto poder, que eu, assim que eu desci do altar, desci do altar, para me orar por algumas pessoas, só deu-me aproximar das pessoas, as pessoas caíam. Era tanta graça que, sabe, você não tocava, era só de passar, as pessoas caíam no chão. de tal forma que uma moça, quando ela me viu, fugiu de mim, ela fugia porque, alguns depois, pensavam que eu tenho assim, algum feitiço, entendeu? Ela fugia só que eu seguia atrás dela, porque Deus tinha algo para falar na vida dela. Aí ela fugiu, lhe encontrei fora da igreja, ela fugiu, saiu da igreja, fugiu, com medo. Daí quando eu lhe vi, ela começou a tremer, começou a chorar, falou, não fos, não tema, é Deus que está aqui. Então, pelo fruto dessa oração, tive essa grande experiência com Deus no ministério. Pessoas sendo arrebatadas, pessoas vendo anjo, pessoas doentes, serem curadas na hora. Tem uma pessoa que tinha lepra, foi curada de uma forma instantânea, tipo, depois de eu orar por ele lá, ele foi, no dia seguinte também veio a mensagem, sumiu tal, tal. Então, são experiências que têm mostrado que valeu muito a pena sair de Angola para ver aqui no Brasil. E eu fico imaginando, você vivendo isso aí, e deve ser como a resposta de Deus, né, Bruno? Você vê que você chegou no nível de intimidade, ao ponto de acontecer tais coisas, você deve pensar assim, uau, Deus está comigo. Agora, pastor, quando Deus não responde a minha oração, isso é um sinal para que eu me preocupe ou não? Quando Deus não responde a minha oração. Uma vez eu trabalhei um livro, um cara falou assim, que Deus responde toda a oração. Só que Deus responde, uns respondem sim, outros respondem não, outros respondem esperar um pouco. o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Alguns dizem isso. Agora, na tua resposta, tipo, quando Deus está em silêncio, né? Por exemplo, quando você está numa escola, numa sala de aula, no período da aula, o professor fala, assim ou não? Sim. No período da prova, o professor fala? Não. Na prova, não. Na prova, todo mundo fica em silêncio. Ok. Então, vimos que na sala de aula, no período da aula, é no momento onde o professor tem voz. Mas, na prova, é o momento que a tua inteligência vai ter voz. Entendeu? Ou seja, o professor fica em silêncio na prova para você usar a tua inteligência. e essa tua inteligência vai te dar capacidade de você aplicar o que o professor te ensinou na aula. Então, eu tenho essa teoria ou essa filosofia do seguinte, quando Deus fica em silêncio, é grande sinal que chegou a hora de você usar a tua inteligência para colocar em prática tudo aquilo que ele te ensinou na aula. Uau! Porque ele está em silêncio. Só que o Deus que está em silêncio não ficou silêncio toda hora, até o momento que ele te ensinou alguma coisa, certo? Então, nesse silêncio você tem que colocar em prática o que ele te ensinou no período da aula. E outra teoria que eu tenho aqui, teoria do GPS. Quando você coloca o GPS e você está a caminhar, certo? Por exemplo, em uma cidade, o GPS fala assim, olha, por exemplo, você coloca no endereço que vai para Guarulhos, certo? Aí você seguir o GPS, GPS, meu amigo, tem um momento que o GPS vai ficar em silêncio, sim ou não? Ou ele vai errar o caminho. aqui, não sei se você usa o Waze, quem usa o Waze aqui, meu Deus, o Waze, ele vai ser da volta. Aí, tipo assim, você seguindo o GPS, você vai indo. Se você estiver no caminho certo, o GPS fica como? Fica em silêncio. Se estiver errado, ele fala, vira à esquerda, vira à direita. Então, quando o GPS está em silêncio, pode ser um sinal que você deve, o que? Continuar a tua caminhada. Sim. Porque se você estivesse errado, ele devia abradar e falar, não, está errado, vira à esquerda, faz o retorno, certo? Anseia Deus na nossa vida. Muitas das vezes, quando Deus está em silêncio conosco, Deus nos ensinando que estamos no caminho correto. Sim. No momento que a gente pisar na bola, ele vai abradar e falar, não, vira à esquerda, faz a rotatória. Sim. Entendeu? Aí você percebe que o GPS fala mais com quem está errado do que com quem está certo. Meu Deus. Enquanto você estiver certo, o GPS fica em silêncio, quando estiver errado, ele abrada. Uau. é muito, gente, é muita aplicação, esse homem tem muita aplicação. E assim, quando, porque a gente sabe, é o que você falou, Deus, ele tem as suas formas de responder. Sim. Deus, ele tem as suas formas de responder. Mas eu acredito que para nós, para nós cristãos, acho que a forma mais difícil de a gente aceitar que ela também é uma resposta é quando Deus fica em silêncio. Não entendi. Para nós seres humanos, para nós cristãos, melhor dizendo, a forma mais difícil de resposta de Deus para a gente aceitar é quando ele fica em silêncio. Porque quando a gente ora, o que a gente quer? Que Deus fale. Deus fale. Agora, quando ele fica em silêncio, isso aí, a gente não pensa nesse quesito de, pô, ele ficou em silêncio porque agora ele me deu um direcionamento. Agora é comigo. Sim. O normal do cristão é o quê? Pô, mas Deus não me responde. Muita vez é o que nós fomos ensinados. Muita vez é o que nós fomos ensinados. Tipo assim, porque Deus já te falou, já te deu um traço. Olha, filho, vai aí, ok? Eu tenho uma iluminação divina. Não, Deus me mandou ir lá, certo? Se no período do caminho eu te ver mal, cara, por exemplo, a minha vir aqui teve muito trânsito no caminho. Sim. E aí, quando você está no carro dirigindo, você vai encontrar muitos caminhos cheios de buracos. Só que mesmo com buracos, o GPS não vai te falar nada. Será que você vai parar esperando o GPS falar contigo para você continuar? Não. Ou vai continuar e depois o GPS vai falar contigo? Vai continuar. E depois o GPS vai falar contigo. Então, tem momentos da vida que você não pode esperar Deus falar contigo para você continuar? Uau. Você tem que continuar e Deus vai falar contigo. e isso faz lembrar de Samuel e Eli. Samuel e Eli. O que aconteceu? Fala aí. Quando, por exemplo, Deus, o profeta, ele ouve a voz de Deus e vai ter com o sarcedote. Você me chamou, Eli? Não. Vai dormir. Não fui eu. Novamente a voz de Deus. Você me chamou? Não. Ah, faz o seguinte. Já identifiquei quem está te chamando. Quando te chamar, você fala, eis-me aqui. Porque o teu servo ouve. Aí Deus falou com ele. Porque o teu servo ouve. É. É identificar. Forte, forte, forte. E o que faz esse, por exemplo, você acredita que seja a intimidade, né? Você identificar a voz de Deus quando Deus está falando com você é a intimidade, né? Cada um tem o seu jeito de ouvir Deus. Alguns, quando ouvem Deus, sentem arrepio. Outros, Deus fala com ele por sinais. Olha, Deus é tão sábio e tão estratégico que ele usa a voz que te é familiar. Por exemplo, a voz que era familiar para Samuel era o quê? É a voz dele. Ele ouviu Deus, mas com a voz dele, ele foi. Porque se ele não ouvisse com a voz dele, ele nunca teria ido a Eli. Quer dizer, que Deus falou com ele na voz dele. Porque a voz dele era a voz familiar para Samuel. Então, Deus usa aquilo que te é familiar para falar com você. Meu Deus, forte, hein? Deus usa aquilo que é familiar para falar com você, entendeu? Aí, voltando para o GPS, para não ter mal interpretação no pessoal lá. Então, quando o GPS fica em silêncio, você vai escolher. Você vai ficar parado na via esperando o GPS falar contigo ou você vai continuar? Yes, sim. Então, tem muita gente no âmbito, no contexto espiritual que ele fica parado esperando que Deus fale com ele. Só que se você olhar no GPS, o GPS já te mostra o destino. e ele diz que você está no caminho. Certo? Porque ali não está a trabalhar com a tua audição, está a trabalhar com a tua visão. Você está no caminho. Então, em vez de você ficar sentado esperando que o GPS fale contigo para você continuar, você deve continuar a caminhada. Porque enquanto o GPS não falou com você, é porque você está no caminho certo. No momento que você sair fora da rota, ele vai bradar. Ou quando for necessário você mudar de rota, ele vai falar contigo. Não, agora vira esquerda. agora vira direita. Aconteceu com Elias. Ele falou, Elias, vai lá. Não foi lá Elias? Sim. Se escondeu, não se escondeu? Deus não enviou o corpo para ele alimentar? Então, depois a água se secaram. Mesmo a água se secar, Elias não saiu de lá. Porque Deus está em silêncio. Se Deus está em silêncio, eu vou continuar aqui. Quer dizer que estou no lugar certo. Por quê? Porque o Deus que falou para mim está aqui. Se ele não falou ainda comigo, quer dizer que ainda tem que continuar aqui. Elias só saiu daquele lugar quando Deus falou com ele. porque chegou o momento dele mudar de rotatória. Ou seja, eu não posso ser movido pelas circunstâncias. Eu tenho que ser movido por aquilo que Deus falou comigo. Se ele falou que esse aqui é o caminho, então continua a caminhada ainda que ele te fique em silêncio. Mas ele tem muito buraco, muito obstáculo, continua. No momento que você vai ter que mudar a rota, ele vai usar um anjo, ele vai enviar alguém, mas alguma coisa vai acontecer que ele vai falar contigo para você mudar de rota. então o silêncio de Deus não é sempre sinônimo de pecado. É prova que você está no caminho certo. Ou posso continuar? Pode continuar. A Bíblia diz o quê? Que Deus falou com o diabo. O diabo, você viu o meu servo Jô? Homem fiel e temente. E é esse. Vê bem, Jô era temente a Deus, fiel a Deus, mas Deus não falou com Jô. Deus falou com o diabo. Não, que Deus é esse? Que eu sou muito crente tipo Jô? E ao invés de ele vir falar comigo, está aí falar com o diabo. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não, o santo era falar com quem é santo, não com um cara pecador como o diabo. O diabo está acima de todos em questão de pecado. Mas Deus não foi falar com um santo, foi falar com um pecador como o diabo. Então, que Deus é esse? Comigo tem silêncio e com o diabo ele fala. Lembra do GPS? Que o GPS fala mais com quem está errado do que com quem está certo. Cara, que incrível. Agora, peraí, só que Deus falou com o diabo, mas falou bem de Jô. Vou repetir. Deus falou com o diabo, mas falou bem de Jô. Ou seja, santidade ou vida com Deus ou sinal que você está bem com Deus não é quando Deus fala contigo, é quando Deus fala bem de você. Entendeu? Porque Deus falou com o diabo, mas falou bem de Jô. Então, a grande questão é se Deus falar contigo, esse Deus fala bem de você. Porque quem tem uma vida em pecado como o diabo, Deus pode falar com ele. Mas quem é um homem santo como Jô, Deus fala bem dele. Entendeu? Por exemplo, já percebeu que tem cara que tipo assim, passou a madrugada toda em pecado, adulterou, traiu a mulher dele, vai na guerra, usa um profeta, fala assim, diz o senhor, meu filho, e você é bem crente, mas Deus nunca fala contigo. Meu irmão, o fato de Deus não falar contigo nunca é que Deus não está falando bem de você. Deus não falou contigo na terra, mas tenha certeza que o seu fala muito bem de você. Esse é o pastor Elidio Boa Aventura, eu disse pra vocês, eu falei pra vocês, é assim, é um homem de Deus, uma pessoa assim, fortemente usada, Deus ele tem usado bastante, e é interessante quando a gente conversa com o pastor Elidio Boa Aventura, porque a gente consegue ter várias versões, novas visões acerca de textos bíblicos, coisas que, às vezes, a gente estava acostumado com a visão A ou com a visão B, e Deus ele dá um negócio diferente pro pastor Elidio Boa Aventura. Pastor Elidio, todo convidado meu que vem aqui no programa, eu sempre peço pra que ele seja a boca de Deus pra falar com quem nos assiste. Sim. Então, essa câmera aqui é a sua, eu quero que você seja a boca de Deus, fala que Deus te conduzi para com quem assiste nesse momento, pastor. Olha, meus amigos, você que está lá no, que está nos observando daqui, coloque na vossa mente que nem tudo vai ser fácil na vida, muitas coisas vão ser difíceis nessa vida, né, e só dizer que tudo vai ser fácil, eu estarei mentindo você, porque nem sempre as coisas vão ser fáceis, mas coloque na tua mente que as coisas fáceis te tornam fraco, agora as dificuldades na vida te tornam uma pessoa forte, você pode chorar, você pode sofrer, você pode sentir dores, mas tudo isso vai amadurecer você, vai te tornar um homem mais maduro, uma mulher mais madura, um homem mais crescido, uma mulher mais crescida, então, por mais que tudo estiver doendo, nunca desista, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos, não desista daquilo que Deus colocou em seu coração, não desista, ainda que estiver sangrando, não desista, porque tem muito mais Deus para dar do que o diabo para tirar, e eu como Elidio Boaventura tinha tudo para dar errado nessa vida, mas estou dando certo, você tem tudo para dar certo, então não aceite dar errado, eu tinha tudo para falhar, mas Deus está me abençoando nessa terra, você tem tudo para ser abençoado, então não aceite ser uma maldição nessa terra, seja abençoado em nome de Jesus e um grande abraço para todos vocês. Maravilha, pastor, e outro pedido também nosso, pastor, faz um apelo para de repente alguém que não é cristão ainda, com vontade. Você que ouviu essa mensagem que é tipo servir o Deus que nós servimos, ter esse Cristo que nós temos, você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, dá um sinal onde você estiver, dá um sinal com as tuas mãos, temos ali alguém e nós vamos orar por você, porque a melhor decisão que eu já tomei nessa vida é servir Cristo e eu não me arrependo por isso, eu não sirvo Deus só por teoria, eu tive experiências com Deus e Deus é real, Deus é vivo, Deus existe e mais do que existe, Deus é. Eu tive experiência profunda com Ele, eu não falo isso porque eu li algum livro ou porque eu ouvi algumas pregações, eu tive experiência com Ele, Deus é uma pessoa e Ele quer se revelar a você também e eu te garanto, você nunca vai se arrepender, eu nunca me arrependi de aceitar Cristo, nunca, nunca, porque no mundo você sofre, sofre sozinho, mas em Cristo tem Deus contigo que vai te guardando, vai te consolando e vai te fortificando, um grande abraço e Deus abençoe todos vocês. Esse é o Pastor Elidio Boaventura, Pastor Elidio, para a gente encerrar, fala um pouco para a gente sobre como estão aí as suas redes sociais, fala para a gente das suas redes, as agendas, como que estão, quem quiser agendar o senhor como que faz, fica à vontade. Então, nesse momento eu trabalho mais com o Instagram, o Instagram é Elidio Boaventura, Elidio, e de índio, Elidio Boaventura, você vai lá, me segue lá, dessa moral, e você vai ver lá o meu contato mesmo para a agenda, você vai ver lá o contato no meu perfil, você aí, estou clicando lá, me chamando, e a gente vai conversar, é acessível falar comigo, se você me ver a mensagem eu respondo, e vamos marcar para estar convosco, será uma grande honra, uma grande alegria poder servir vocês. Deus abençoe. Bom, nesse episódio de estreia, então, nós aprendemos aí que Deus, ele é um Deus de planos e projetos, e muitas das vezes nos planos e nos projetos de Deus está incluso alguém que é de uma outra nação, de um outro país, uma outra cultura, e está, mesmo num lugar diferente, está inserido nos projetos de Deus para um país como o Brasil. Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus tem a sua forma de agir. Então, nesse episódio de hoje aí que você guarde essa palavra no seu coração de que Deus, quando precisar cumprir um objetivo, ele terá pessoas em lugares específicos, em lugares estratégicos, e essas pessoas serão utilizadas, usadas por Deus como ferramenta para a propagação do Evangelho e do Reino de Cristo. Senhoras e senhores, essa foi a estreia do nosso querido Youngcast. Deus abençoe você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau.